Música Quem conduz o ser humano ao perdão? Pois eu lhes digo, somos conduzidos pelo Espírito Santo E todo aquele que ouve a sua voz é possível através da prática do perdão Ao aceitar o perdão, ter paz Que é algo que a humanidade vive em busca Perdão é decisão, nunca foi sentimento Mas há pessoas que dizem que precisam sentir vontade de perdoar Nossos sentimentos são falhos Os nossos sentimentos, eles são resultado dos pensamentos Então, quando você coloca em prática o que está em Filipenses 4.8 Vai lá e confere É possível que os seus pensamentos sejam conduzidos pelo Espírito Santo Trazendo para você novos sentimentos Se perdão é decisão e não é sentimento Tem uma frase que eu digo Primeiro obedece, depois entende Quando oramos a oração do Senhor Nós concordamos em perdoar E dizemos como devemos ser perdoados Lembre-se da oração Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores Aí está a condicionalidade do perdão O amor de Deus é incondicional Mas o perdão é condicional E na Bíblia você encontra diversos textos e orientações A respeito do perdão O amor de Deus por você é incondicional E isso anula, dissolve o comportamento diante de Deus Sabe por quê? Porque nós somos através da aceitação do perdão Através da prática do perdão Nós somos informados quanto ao verdadeiro amor de Deus Que se pauta em relacionamento Quando Pedro pergunta para Jesus Até quantas vezes devemos perdoar? Até sete vezes? Jesus responde Até setenta vezes sete Cristo tira o perdão do limite da matemática O perdão é a confirmação do amor É o selo de qualidade do amor O perdão é a passagem É quando você atravessa a rua para alcançar o outro lado Onde há liberdade sem medo Pois o perfeito amor lança fora o medo Perdão é oferecido E você aceita Perdão é ato de humildade Perdão amplia as perspectivas E nos faz enxergar o que antes não víamos Faz o ser humano tão leve Que é capaz de planar Em liberdade e amor O perdão Ele tem uma ação simultânea De resgatar E também de libertar É uma providência divina Para manter no indivíduo, no ser humano A sanidade mental Pois a loucura que produz o peso da culpa Tira a paz O equilíbrio E a harmonia Sabe, prende as pessoas ao passado E costumo dizer que ficar olhando para trás Da torcicolo na alma Eu gosto demais do texto que se encontra em 1ª de João Capítulo 1 Versos 6 em diante Se dissermos que não temos pecado Enganamos a nós mesmos E não há verdade em nós E aí vem o texto que você conhece e sabe de cor Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos purificar Para nos perdoar De toda injustiça Será que você ainda se encontra Uma pessoa presa Às situações do passado Às pessoas que feriram você Ou quem sabe Você feriu alguém Já é tempo De experimentar A graça do perdão Já é tempo De pedir ao Espírito Santo Que atuando em sua vida Liberte completamente você Já é tempo De fazer verdadeira A oração do Pai nosso Perdoa-nos Pai As nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores Amém